e hoje eu vou mostrar pra você como que eu faço as minhas flechas de bambu moçô eu acho fácil de fazer nesse esquema que eu montei aqui ó para ele ficar arredondado você vai pegar uma ripa de bambu moçô essa que tem mais de um metro metro e meio mas você corta ela de um metro a espessura dele ele tem um metro e um centímetro e 21 centímetro vírgula 3 tiro a ripinha assim nesse tamanho aqui ela tá dando com um centímetro e três um centímetro e quatro é um aqui que tem que fazer tem que cortar as quinas delas com a faca para ela e quebrar esses nós aqui ó e aqui na ponta que que eu faço eu deixo como é esses mandril das furadeiras tem 13 milímetros ele tem que ficar no máximo com 13 então você vai dar uma arredondada uma ovalizada pelo encaixar dentro e aí você vai passar dentro de quatro serrinhas ó eu montei esse esquema aqui com dois furinhos das próprias serrinhas aqui e aqui com parafuso eu prendi ele ali nessa madeira ó e esse aqui é um pedaço daquele material daquele ferro que usa para fazer calha elétrica aqueles montante elétrico que é preso em forro então vou passar um aqui agora na furadeira para você ver como que é fácil de arredondar não é difícil deixa eu colocar ele aqui no pedestal para poder filmar para você como que passa isso aí eu vou furar chega aqui ó furadeira tem que apertar o mandril aqui ó e aí coloca lá naquele furinho lá nas três quatro serrinhas Vamos lá. É, no caso eu exagerei no tamanho da flecha aqui, mas só para você ver que funciona. Passei ele, ele ficou bem áspero, ficou bem arredondado, ficou legal, vou passar de novo até. Vou tirar do mandril aqui, para você ver que estava um meio que quadradão assim, quebrei as quinilhas e o resultado ficou bem bacana. Ficou bem arredondinho, vou só dar uma lixada agora. Você não gasta tempo, com quatro serrinhas e uma ideia, você vai fazer suas flechas de bambu moçô. Se você gostou, quiser ver o passo a passo como que monta, se inscreve no meu canal, deixa um like, um comentário. Que eu já posto para você aí no canal como que monta, é isso aí se você quiser fazer um igual.